Estão ouvindo o barulho da bola? Muita gente no canal, muitas pessoas quando me entrevistam perguntam Márcio, qual atividade física você gosta de fazer? Eu faço uma série delas, eu faço musculação, às vezes eu faço um pouco de funcional, jogo tênis, adoro jogar tênis, enfim, nado, pedalo, eu gosto muito de atividade física. E tento colocar no meu dia de acordo com as tarefas profissionais que eu tenho. Chega fim de semana, eu falo o seguinte, é lazer com movimento. Pô, hoje, um dia desse, um sol maravilhoso, vou fazer atividade física, lazer com movimento, quero encontrar amigos, ligo para os amigos e marco um vôleizinho de areia. Atividade física tem três aspectos muito importantes. O físico, claro, o social, a sociabilização. Você aproveita esse momento de lazer para bater papo com os amigos, aquela resenha, depois sai para almoçar, isso é muito bacana. E tem o lado cognitivo, né? Então, você pensa ali na hora do vôlei para jogar, você decide, você vai fazendo as coisas. E a gente sabe que atividade física regular, você tem produção de novos neurônios, você melhora a oxigenação também, melhora a sua capacidade de tomada de decisão, atenção. Então, minha dica é faça atividade física regular. E no momento de lazer, tente incorporar qualquer lazer com o movimento. A gente tem uma série de estudos mostrando que você tendo 60 minutos ao longo da semana de lazer com o movimento, você chega a aumentar a sua expectativa de vida em até um ano. Só 60 minutos durante a semana inteira. Agora vocês vão acompanhar isso que eu estou falando, que é o meu momento de lazer nesse sábado de muito sol. Eu vou jogar um vôlei de praia com os amigos, não esperem grande performance, já estou velhinho, já é difícil atacar aquela bola. Quais os benefícios? Primeiro para a cabeça, desestressar, depois jogando vôlei na areia você tem uma sobrecarga legal, você trabalha muito musculatura de perna, sem muito impacto, porque a areia é fofa. Então, trabalha muito sabe o que? Também risada, que é o que a gente vai dar de risada nesse jogo. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, e eu volto aqui fazendo alguma outra atividade física e mostrando como é também um pouco da minha rotina. Combinado? Espero que vocês gostem.